Agora a gente fala da tragédia no sul do Brasil. 151 pessoas morreram na enchente, mais de 600 mil estão fora de casa e o corpo de bombeiros aqui do Espírito Santo vai enviar hoje a terceira equipe para ajudar nesses resgates das vítimas no sul do país. Vamos ao vivo falar com o nosso repórter Matheus Souza, que acompanha a saída dessa equipe direto do quartel dos bombeiros. Não é isso, Matheus? Boa noite. Oi, Isabela. Boa noite para você e para todos que nos assistem. Como você falou, eu estou aqui no quartel do Corpo de Bombeiros, na Enseada do Suá, onde daqui a pouco mais 12 bombeiros militares vão estar indo para o Rio Grande do Sul auxiliar nos trabalhos que estão ocorrendo por lá. Como você falou, duas equipes já foram enviadas, totalizando 26 bombeiros e dois cães de busca e resgate. E agora a gente está enviando mais uma equipe. E para falar comigo um pouquinho sobre essa situação, eu estou aqui com o governador em exercício, o Ricardo Ferraço. Governador, boa noite para você. Explica para a gente um pouquinho como é que vai funcionar o trabalho dessa nova equipe que vai para lá. Como que eles vão chegar até lá, eles vão através de transporte terrestre, tem previsão de voltar, estão levando equipamentos. Explica para a gente, dê alguns detalhes sobre essa situação. Nós mandamos uma primeira equipe com 11 militares bombeiros, depois mandamos uma outra equipe com 16 bombeiros. E agora estamos mandando mais uma equipe com 12 bombeiros e um cão adestrado, o Fire. As outras duas cadelas adestradas continuam no Rio Grande do Sul, os nossos equipamentos. Ao longo desses dias em que o nosso bombeiro militar esteve presente nessa missão de solidariedade no Rio Grande do Sul ao povo gaúcho, nós pudemos contabilizar o socorro de aproximadamente 300 pessoas, 81 animais e dois corpos que foram resgatados. Então nós estamos ampliando a nossa presença no Rio Grande do Sul, de modo que a solidariedade dos capixabas possa se fazer presente, socorrendo os irmãos gaúchos que passam por um drama muito forte. Governador, agradeço por falar com a gente, viu? Isabela, é isso, a gente está enviando mais uma equipe para o Espírito Santo nesse momento de solidariedade. O Espírito Santo que há poucas semanas passou por uma tragédia no sul do estado e agora é o momento de nós estendermos as nossas mãos para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. É com você. Perfeito, Matheus, obrigada. Obrigada, Ricardo Ferraço também. Obrigada, Ricardo Ferraço também.